Devido às novas leis impostas pelo YouTube, este vídeo acabou sendo censurado em suas várias partes, entendeu? Várias falas, elas foram cortadas, foram colocadas coisas fofinhas em cima para não agrederem a moral auditiva das pessoas que estão ouvindo. Então vocês que estão assistindo esse vídeo já vão ter em mente que não está muito interessante não, porque eu tive que cortar a maioria das vezes que eu acabei xingando por uma natureza pessoal e indireta, tá bom? Desculpa, bom vídeo. E aí galerinha, estava sentindo saudade aqui, na boa, olha só como é interessante esse local. É engraçado que a gente está num local muito precioso, a gente está em Másia, meus caros amigos, um dos lugares mais fascinantes do mundo de Assassin's Creed. Vamos lá para logo parar de falar e vamos logo para a porra da missão. Oh, meu senhor, esta é a cena mais linda que eu já ouvi. Essa árvore aqui, vocês apostam quanto que essa árvore nunca vai cair? Aposta quanto? Oh, está apostado, hein? É engraçado que aquela árvore ali, não sei se vocês estão vendo, aquela árvore ali, aquela dali, ela está ali, parece que ela foi feita por alguma coisa, entendeu? Mas ela não vai ser usada para porra nenhuma. E aí, irmão, como é que está aí o negócio? Nenhum problema, nenhum pessoal aqui, ninguém está querendo invadir o local. Gosto da visão de águia do Altair porque é muito interessante, é muito maneiro, mano. Que eu só lembro desse local aqui, velho. Só me passa essas coisas de Revelations quando eu olho para cá, mano. Bom, eu tenho uma historinha para contar desse local, né? Foi aqui que o Altair e o Abbas, eles haviam treinado e o Abbas havia colocado o Altair no chão, né? É uma história bem engraçada para quem leu o livro A Cruzada Secreta. Sim, é, é, Másia é um local cheio de histórias, cara. Dá lágrimas nos olhos só de ouvir. Almo ali, almo ali, eu vim do futuro, almo ali, parece que o Abbas está estuprando a sério. Shiiiit, olha isso aqui. Olha isso aqui, que coisa mais fina, gente. É engraçado que ninguém contou a história de como esse castelo foi construído, mano. Eu te enviou, meu melhor homem. É engraçado que, tipo, a trilha sonora do Assassin's Creed 1, mano, é, tipo, muito sombria. É muito triste, assim. Eu acho que o jogador, pela primeira vez que estava jogando esse jogo, porra, ele começou, acho que ele começou a sentir medo, porque a trilha sonora é muito forte, velho. Não no sentido positivo. Perdeu um braço, outro chão. Eu só acho que eu vou me fudir. Beleza, vamos acabar com essa porra aqui agora. Vamos meter a real, vamos acabar com todo mundo aqui. Essa é a parte que o Altair, ele luta pra caralho, mano. Até onde eu sei. Só sei que nós vamos ter que matar esses feda-p***. Vamos lá. O 2 é a Raiden Blade, o 4 é a mão, a 3 é a espada. Ou seja, eu sou preso da 2 e a 3. Ai, ai. Eu vi os esperados da espada, né? Odeio a espada. Desde o Assassin's Creed 1, 2, odeio a espada. Não, o Brotherhood Revelation também. Eu gosto da Raiden Blade porque ela luta melhor que o resto, mano. Vem, 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 fia da p***. Vem, vem. Ui, ui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Toma. Ai, Vinicius. Ai. Mas, Vinicius, você tá muito violento, Vinicius. Pera aí, pera aí. Onde é que se defende, p***? Ah, chega. Toma, fia da p***. Não, mas aqui, ó. Não fuça. No c*** agora, na cara. Tá, pera aí. Onde é que se defende? Não é possível. Toma, toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Pera aí, velho. Não é possível. Não é possível. Onde é que se defende essa desgrama, gente? Monte abaixo pra acabar com esses f***. Pô, meu fia. Dá licença, querida. Dá licença. Não vai acontecer, ó. Aqui embaixo vai ter uma carne de piscina da p***. Vamos lá, deixa o pó tá aí, mesmo. Ai, c***. Eu quero matar esses f*** da p***. Ué? Essas p*** de c*** foram embora. Ah, ninguém merece isso, né, mano? O que que você vai fazer, ô, f*** da p***? É, bem que na Cruzada do Segredo eles falaram que Másia foi construída por assassinos para assassinos. Ué, ah, tá. A minha tá ali, né? P***, não dá pra correr aqui, não? Era de retorne com o que você roubou de mim, f*** da p***. Eu tô editando esse vídeo agora que eu tô percebendo que eu cheguei pra c***, mano. Desculpa aí, sabe? Eu fico pensando, p***, dá pra realizar uns vários assassinatos aéreos, né? Mesmo daqui. Por que agora não dá? Bem que eles falavam que essas Screed Units tinham várias imitações. Aliás, é o primeiro jogo. A gente não tem medo não, p***. Másia tá aí. Mostra que você não tem medo, p***. Uhuuu! É p***, mano. Isso aí é estragado essa cena. Você tem que saber onde mira, seu f***. Eu fico pensando como é que vocês colocaram essa p*** aqui, velho. Ué? Cadê o molequim? Ué, mas na comunidade secreta era um molequim que falava que a gente tinha que fazer isso, não? Sabia que tem, não é, tem esse local aqui? P***, peraí, peraí, peraí. Interagir? Como assim, velho? Desmond de desmond, que coisa feia dessa. Faz quase 10 anos que esse jogo foi lançado, então... Não, meu filho, eu não preciso contar o que aconteceu depois daqui. Eu não tenho tanto tempo pra ficar ouvindo essa conversa, meu filho. Não, ele tá achando o que, vagabundo? Agora você não tem nada, não. Ele tá... Ele tá... Nossa, mano. Ele tá nu... Filho, você é iniciante agora, você tem que procurar pelo seu próprio jeito, cara. Eu ainda se achando. E pensar, velho, que depois o quê? De 500 anos, mano. Edson estaria aqui. Ele tá a uns 10 metros, cara, mano. P***, peraí. Como é que ele consegue ouvir isso? É, bonita demais. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai continuar... Vai colocar a continuação no outro dia. E aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por quem viu. E até mais.